Espanha precisará de 7 milhões de imigrantes em três décadas para manter a prosperidade. Tem mais sobre isso nesse vídeo. Fica comigo. Oi, oi, gente! Não tem como não deixar de fazer vídeos sobre esse tema, ainda mais quando é um assunto que está se saindo bastante aqui nas notícias, por aqui. E, ao meu ver, claro, são dados bem interessantes de se estar ao par, e eu gosto muito disso. Mas, antes, se você está se planejando ou especulando em vir morar aqui na Espanha, nada melhor a gente que estar bem informado sobre as coisas por aqui, o que acontece por aqui, né? Seja sobre vistos, moradia, enfim. Não deixe, gente, de fazer uma consultoria com quem mora já aqui, quem vive aqui. Para poder, claro, tirar suas dúvidas, que podem ser cruciais, gente, sim, na sua chegada ou na sua preparação. Eu sempre falo, se vai fazer conosco ou vai fazer contra a pessoa, mas, fácil, estejam melhor preparados, tá? Que não é somente, hein, colocar essa mochilinha aí nas costas e partir, né? Partindo para a Espanha, ah, ou para qualquer outro país da Europa, né? Mas, partindo agora para o vídeo, depois deste recadinho dado, gente, as projeções das Nações Unidas prevêem que, como resultado de anos com baixas taxas, gente, de natalidade e envelhecimento, a população em idade ativa cairá dos atuais dois terços, cerca de 65% para metade nas próximas três décadas. E, para, claro, manter esse mesmo ritmo de crescimento econômico, o país precisará de força de trabalho de quase 7 milhões de imigrantes. É isso aí que vocês escutaram, gente, quase 7 milhões de imigrantes a mais neste período. Segundo o Charles Kenney, gente, que é pesquisador do Centro para o Desenvolvimento Global em Washington, que também é o autor do relatório Pode África Ajudar a Europa a Evitar a Eminente Crise do Envelhecimento, que ele foi publicado em, vamos lembrar, em junho do ano passado. Ele é cético em comentar, gente, que ele fala assim, não vamos conseguir do jeito que estamos fazendo. A Espanha terá que promover a imigração com a África devido a sua proximidade geográfica. O que vocês acham disso? Os maiores de 65 anos, a gente, representam hoje quase 20% dos cidadãos espanhóis, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, e as previsões aqui indicam que em 50 anos, gente, a proporção chegará a 30%. Uma em cada três pessoas será aposentada. Então, desde 2015, os nascidos em Espanha cairão em termos homólogos e o crescimento demográfico é sustentado exclusivamente pelo aumento dos estrangeiros. Atualmente, gente, aqui na Espanha residem 5 milhões e meio de imigrantes, o que representa 11,4% da população total. Olha que dado interessante isso, gente. E as nacionalidades mais numerosas são marroquinas, que é 15,9%, romena, que é 12,3%, e colombiana, que é 5%, gente. A imigração mitiga o envelhecimento da sociedade de duas maneiras, gente. Por um lado, os recém-chegados, que são os mais jovens, que é a média espanhola, né, com uma diferença de 7 anos. E desde o ano de 2000, se não me engano, a população espanhola em idade ativa entre 16 e 55 anos foi reduzida em mais de 2,3 milhões, segundo o inquérito, a população ativa, gente. No entanto, eles comentam aqui que o número de estrangeiros aumentou em 3,7 milhões, o que permitiu um aumento de 1,4 milhões de potenciais colaboradores nesta faixa etária. Já por outro lado, gente, a chegada dos imigrantes também, claro, ajuda a compensar a falta de nascimentos, hein. A taxa aqui de fecundidade atinge um mínimo de 1,13 filhos por mulher no início do século, em comparação com a média europeia de 1,47. Neste momento, gente, a fase migratória na Espanha se intensificou. Atualmente, recuperou para 1,31, devido a uma maior taxa de natalidade entre os estrangeiros, ó. Então, essas reformas vão ser cruciais aqui para eles também, né. Os imigrantes, então, nos países mais pobres, né, juntam-se aos empregos menos qualificados. 4, gente, 4 em cada 10 trabalham em ocupações elementares, que eles falam aqui, e mal remuneradas em geral, recebem um salário médio de 56% inferior ao recebido pelos espanhóis, segundo o último relatório da ouvidoria publicada em 2020. Os setores, então, em que se trabalham concentram-se a hotelaria, a agricultura, a construção e o comércio. No entanto, gente, este estudo mostra que cerca de metade dos estrangeiros empregados têm um ensino secundário ou superior completo, tá. O seu nível, por exemplo, de escolaridade, permitiria eles, no caso, desempenhar tarefas ainda mais qualificadas, porém, eles estão exercendo tarefas, no caso, trabalhos menos qualificadas pelo sua qualificação já, né. Os imigrantes, né, a chave no sistema tributário, ao contrário de alguns tópicos estendidos por organizações de extrema direita, os estrangeiros contribuem mais do que recebem. E vários estudos dos sindicatos da UGT e CCO apontam que os trabalhadores e imigrantes contribuem com 10, gente, 10% da Previdência Social com suas contribuições, mas a despesa que eles geram é muito menor. Por exemplo, apenas 0, gente, 0,9%, não chega nem 1% da despesa total do sistema previdenciário é alocado a essa parcela da população. Ou seja, gente, nós aqui, os estrangeiros, nós contribuímos aqui com a receita deles, com 10% para a Previdência, e a Previdência, então, nos gasta com a gente somente 0,9%. O ponto de interrogação nisso é... Juan Ramon Gimenez Garcia, que é o pesquisador da Migração do Centro de Assuntos Internacionais de Barcelona, o CIDOB, aponta, gente, que essa proporção insignificante tem a ver com o fato de que... Vamos lá. Os recém-chegados são, acima de tudo, os jovens que vêm para conseguir um emprego e, portanto, aumentar a taxa de atividade, o que permite compensar a bagunça, gente, que a Espanha vive devido ao envelhecimento demográfico. Eles realmente, eu acredito que essas novas reformas aí de lei para os estrangeiros, para facilitar a vida de trabalho aqui, vai ajudar bastante eles também aqui, porque eles estão aqui na Espanha precisando, de certa forma, da gente, hein? Além de dar contribuição para os benefícios sociais, a imigração pode ajudar a aliviar outros problemas na Espanha, tá? No início de julho, o Ministério... O Ministro da Conclusão Previdencial Social e Imigração, José Luiz Escriva, acho que é assim, deu luz verde, gente, ao estudo de iniciativas do repovoamento de territórios desabitados com pessoas de outros países, tá? Até fiz já um vídeo, alguma coisa sobre isso, tá aqui no card. E o Executivo vai analisar a disponibilidade de residências em áreas despovoadas e, sobretudo, a oferta de mão de obra nesses locais. Eles também comentam que, a esse respeito, a dificuldade de alcançar esse desafio, né? A Espanha tem vários centros de geração de empregos que atendem tanto a população nativa quanto a estrangeira, eles argumentam. E eles veem a dificuldade para os imigrantes resolverem a falta de trabalho nos territórios que os espanhóis abandonaram por questões associadas, gente, a deficiências de mercado. Faltam serviços públicos e instituições, gente, que ajudam, né? Os recém-chegados, dizem eles aqui. Tava na hora, né? Vamos lá, vamos começar mais tarde. E falando também sobre o impacto, gente, da crise aqui na imigração, ou seja, as crises econômicas estão diretamente, gente, relacionadas aos fluxos migratórios. A queda, então, do produto interno bruto deles aqui provoca uma diminuição na imigração e um aumento no retorno ao local de origem, segundo relatórios da Universidade da Distância, a OBS Business School. No entanto, gente, a pandemia do coronavírus tem sido, sim, uma exceção a essa teoria. O investigador da CIDOB assegura que, ao contrário da recessão de 2008, que teve aqui a crise na Espanha, essa crise de hoje está a castigar os mercados de trabalho e os sistemas de todos os países, gente. Muito mais pessoas têm que deixar o seu território por motivos de necessidade. E, além disso, depois de quase um ano e meio, gente, com as fronteiras internacionais fechadas, a pressão migratória está aumentando. E, para eles aqui, a imigração beneficia tanto aos países de origem quanto os de destino, gente. Exemplo, a África tem uma grande população jovem enfrentando uma oferta de trabalho muito escassa e esse grupo, gente, ao chegar aqui no velho continente encontra maiores oportunidades, embora nem todas sejam adequadas ao seu nível educacional. A Europa, então, por sua vez, ela consegue fortalecer os laços comerciais graças a um maior investimento e criar mais empregos. Eles também, Kenny, que também comenta, ele assegura que se os imigrantes realizem tarefas que os nativos não cobrem, promovem a competitividade na economia e criam outros empregos que os panhóis querem realizar. É fundamental, gente, que a África e a Europa aqui, ó, trabalhem lado a lado, gente, para promover um fluxo de imigrantes que enriqueça ambas as regiões, afirmam eles aqui, os investigadores, tá? A Espanha sempre precisa de 7 milhões de imigrantes em três décadas, gente, para manter a prosperidade. Em 2050, a população em idade ativa representará 50% dos habitantes contra os atuais 65%. Vamos ver, vamos ver aí quais serão as novidades que tanto a Espanha quanto a Europa e os outros países vão fazer, gente, para poder contornar toda essa situação. Gostou das informações? Deixa aí aquele like, compartilha. Forte, forte abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Fui!